Eu gosto das coisas claras, muito claras. O governo do estado do Rio Grande do Sul acordou as ruas. O funcionalismo está em pé de guerra. Mais de 20 mil protestaram na quinta-feira. E vem mais por aí. Greve do magistério, que será profundamente atingido pelas mudanças propostas pelo governo. O CEPERS garante que há uma maldade embutida. O governo passará a pagar o piso estabelecido por determinação federal usando recursos dos próprios professores. Uma transferência do acumulado dos triênios para completar a diferença e os reajustes do próprio piso. Seria tirar dinheiro de um bolso dos professores para colocar em outro. A matéria é complexa, é difícil, mas também pode ser compreendido e explicado. Não se trata, como eu cheguei a pensar, de pagar com essa transferência o passivo acumulado, porque o governo nunca pagou realmente o piso, mas de cobrir o futuro, enquanto houver dinheiro a transferir de uma pasta ou de um bolso para outro. Em outras palavras, o governo está encontrando um dispositivo para pagar o piso sem botar dinheiro próprio, sem botar dinheiro novo, mas fazendo uma transferência, por assim dizer, de rubrica. Os professores não são privilegiados, não ganham fortunas. Tem gente falando, Ah, mas há professora que se aposenta com 3.800. Mas isso não é uma fortuna. Mesmo que sejam 3.800 por 20 horas, como se diz. Os professores não são magistrados, não ganham extraordinariamente. As vantagens não são privilégios, como se diz. São dispositivos para melhorar um pouco salários que são baixos. O sistema atual encontrou uma maneira genial de nivelar por baixo. Todos aqueles que ganham um pouco mais do que o salário mínimo passaram a ser designados como privilegiados. Então é simples, basta dizer assim. Vejam, tem professor que se aposenta com mais de 3.000, enquanto a maioria ganha 900. Então a meta agora é essa, fazer todo mundo ganhar 900. No fundo, foi esse o espírito da própria reforma da Previdência. Todo mundo vira. Tem aqueles privilegiados, os que são protegidos, os de estimação. Esses são preservados. Os outros foram designados como inimigos públicos. E a ideia é diminuir o Estado a ponto de reduzir também, obviamente, os serviços. O ministro Paulo Guedes teve essa ideia sensacional de desobrigar o Estado a construir escolas em lugares carentes. Quem vai fazer a iniciativa privada pelo quê? Quem vai pagar essa conta? O Estado tem um papel de fazer redistribuição, de enfrentar as carências, de equilibrar o jogo. Agora, se ele não quer fazer, vai deixar para quem? Na ideia do ministro Paulo Guedes, o carente será obrigado a pagar pelo serviço para o qual, por ser carente, ele, evidentemente, não tem os recursos. E assim vai, professor, paga o seu piso, transferindo dinheiro do seu próprio bolso para o outro e os carentes que se virem para conseguir a educação de que precisa, pois o Estado não quer mais arcar com ela. Tem lógica? Bem, deve ser a lógica da rentabilidade máxima para uns, as custas do sacrifício máximo para outros. Coisas de uma época em que a noção de solidariedade passou a ser vista como um anacronismo. O modelo para tudo isso era o Chile, mas o Chile naufragou. Qual será o modelo? O ministro Paulo Guedes diz que o naufrágio do Chile é apenas uma tolice. Ou seja, dizer que o Chile afundou seria apenas uma tolice. Então, ele vai continuar tentando aplicar o modelo aqui. Todos os que fizerem isso ouvirão o famoso rugido das ruas.